Termina hoje o prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. Os candidatos têm até as 23 horas e 59 minutos para terminar o processo de inscrição no site do Enem. A taxa é de R$ 63. Alunos da rede pública que cursam o terceiro ano do Ensino Médio estão isentos. O estudante pode ligar no 0800-616161 em caso de dúvidas. Em 2014, o Exame teve 8.721.946 inscrições confirmadas. Neste ano, até agora, são 5.800.000 candidatos. O Ministério da Educação afirmou que o prazo não será prorrogado.